Os desafios CDT trazem-te pela primeira vez um quiz challenge. No fundo, vamos tentar perceber se os nossos atletas se conhecem bem. Numa série de 5 tentativas, cada jogador vai ler afirmações sobre a sua vida pessoal ou carreira, enquanto o outro vai tentar adivinhar se se trata de uma afirmação verdadeira ou falsa, como se de uma marcação de grandes penalidades se tratasse. Bom jogo, mano. Sabes fazer pedra papel tesoura? Pedra papel tesoura? O que a gente faz isso? Sabes jogar pedra papel tesoura? Eu sei! Já pedi tesoura! Ah, já pedi o que eu fiz! Ele imitou-me! Gostariais, gostariais! Pedra papel tesoura? Ele não sabe jogar isto. Sabe jogar para o ímpar? Não sei, mano. Sabe jogar para o ímpar? Não sei também! Não é uma moeda? Não, deixa eu fazer isso. Eu tenho que fazer a pergunta e depois... Tesoura, tesoura, pedra, papel. Nasci na Guiné-Bissau. É verdade. Certo. Ok. Sou natural de espinho? É verdade. É verdade ou não é? É. É verdade? Sim. Não, é falso. Sou natural de aveia. O meu nome é João Santos Jaquité. Falso. O meu prato preferido é bacalhau com natas. Sério? Sério? Sério. É isso? É isso que é. Eu tenho quatro irmãos. Verdade? Não. Quantos? Tive cinco. Só representei dois clubes na minha formação. O Beira Mar e o Porto. Sim. Falta. Só foi o Beira Mar. No meu primeiro jogo, no Tondelo, quando afetou o Setúbal. Mas que é a formação ou a primeira liga? Falta. É verdade. No meu primeiro dia de carta, de condução, apanhei uma multa por excesso de velocidade. Não. Não é verdade. Não é. Eu sou o primo da boa. Verdade. De noite, adormeço sempre a ouvir música. É verdade. É verdade. É verdade. O meu único golo para Portugal nos Jogos Olímpicos foi frente à Argentina. Sim. Está certo. Está certo. Certo? Certo. Isso. Eu jogava antes no Povo. Aonde? No Povo. Povo de Santa Iria. Povo de Santa Iria? Sim. Verdade. Não ia inventar este nome. É verdade. Não ia tirar o Povo. Não ia tirar o Povo. Antes jogava no Povo. Não, é verdade. Atleta do Povo. Atleta do Povo. Não ia falar no Povo. Acertei na mesma. Não interessa. A minha estreia pelotão dela foi contra o Bolonenses. Sim. Foi. Sim. Eu nunca suprim lesão. É verdade. Tu não deves ter me aleijado nunca. Sim. Sabia. O homem é de ferro, pá. Agora sou, não é? Toco guitarra há nove anos. O quê? Toco guitarra há nove anos. É verdade. É verdade. É verdade. É. Eu jogava na Academia Vitale de Guiné. É verdade. Sim. Antes de jogar futebol, fiz três anos de atletismo. Sim. Não é verdade. Eu já tenho medo de conduzir. Já tens medo de conduzir? Sim. Tens medo de conduzir? Eu tenho medo de conduzir. Sim. Por quê? Eu tenho medo de conduzir. Sim. Por quê? Mano. Eu tenho medo muito. O que é isto? Já aqui. O meu primeiro golo, pelo Tondela, foi contra o Trofeense. Sim. O teu primeiro golo, pelo Tondela, foi contra o Trofeense. Mas nos juniors. Nos juniors. Sei lá, é verdade? Não. O quanto é que é? Quanto é Nadia? Ah, está bem. Vamos ter que fazer mais, não é? É verdade, o que ele disse? Ganhou-me outra vez. Não. É verdade que é falso. O que é que eu faço? Não. Já está bravo. Só, Joaquim, tu estás demais, amigo. Agora se falhas, perdes. Ah, mano. Vou perder mesmo. Não vou perder. Não vais, mano. Tenho que dizer as coisas que tenho. Confiança. Claro que eu sei. Nunca parti um osso. Sim. É verdade? Falso. Já parti, para aí, saí os ossos. Foi bom. Ganhei, mano. Ganhas como? Não, é verdade? Não, não é falso. Estou a dizer que já parti ossos. Mas tu nunca partiste? Talvez estás-me a dizer a mim que nunca parti. Esta personagem. Não, é no tom dela. Na minha vida. A sério, mano? A sério. Beleza, mano. Beleza? Não é não. Então, ganhaste? Ganhaste? Não, mano. Como é que tu ganhaste? O que é, mano? Eu estou a morrer de súbito. O que eu te disse? Que tu nunca partiste osso? Não partiste osso? Sim, já parti, já parti. Já partiste? Já parti o nariz. O braço. O nariz, porquê que vai... Eu não posso cortar os narizes? Mas eu tenho aqui, sabes? A sério, mano. Tu tens esta e eu não tenho. Estás a ver? Porquê, mano? Não sei porquê. Pode dizer? É assim? Sim, como é? Não tenho, mano. Estás a ver? É isso aí. Não tenho. Não sei porquê. Me invita. Pode dizer? Ai, ai. Tu vai. Ao menos já não parte. Se não tem, não parte. A bola bate aqui. Esse desafio não curou bem. Mas segue no nosso Facebook e Youtube. Para mais desafio, sei de ti.